A beguela tá boa, eu quero jogar A beguela tá boa, a beguela tá boa, eu sou a minha A beguela tá boa, a beguela tá boa, eu quero jogar A beguela tá boa, a beguela tá boa, eu sou a minha A beguela tá boa, a beguela tá boa, eu sou a minha A beguela tá boa, a beguela tá boa, eu sou a minha A beguela tá boa, a beguela tá boa, eu sou a minha A beguela tá boa, a beguela tá boa, eu sou a minha A beguela tá boa, a beguela tá boa, eu sou a minha A beguela tá boa, a beguela tá boa, eu sou a minha Obrigado!